Você pode até estar estranhando. De repente, deputados e senadores agora participam de procissões, de padroeiros, seja na capital do estado, seja em cidades do interior. Os políticos agora se voltam para as redes sociais, gravam vídeos, prestam contas, mostram a atuação dos mandatos. Não há nada que estranhar. Na verdade, os detentores de mandato neste momento no Rio Grande do Norte usam o mesmo modus operandi de 10, de 20 anos atrás. O modus operandi de chegar no ano da eleição e se colocar como candidato e como mandatário atuante. Na verdade, os políticos estão esquecendo que, embora eles estejam usando o modus operandi de 10 anos atrás, o eleitor é outro, está mais maduro e tem uma memória de ontem, de hoje, de anteontem, uma memória que certamente será levada em conta na escolha de outubro.